Tá começando mais um vídeo aqui no canal Família Bugiganga Galera, nesse calor não tem algo melhor do que um parque aquático Isso mesmo, parque aquático Só que nós vamos num parque aquático aqui no Roblox, cara Porque aqui não tem, não tem parque aquático, mano Então vamos curtir um aqui no Roblox Nós estamos no parque aquático do Brian Peraí Mas esse cara parece mais um rato, cara Tem um cookie ali Vamos começar, vamos dar play, deixa eu apertar o play aqui Ó Aí tá o Sr. Brian Ele parece mais um rato, cara Peraí Uou, 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 uou Eu não vou pagar pra entrar nessa piscina não, hein Ali tem que ter uma caveira ali, mano Esse tem que ter, tá todo intoxicado Deixa eu sair por aqui Eu paguei o ingresso E não posso mais sair daqui de dentro Ai, meu Deus, não vou voltar mais E agora, gente Esse parque aquático aqui, ó Tem as cuecas penduradas aqui Tomara que eu consiga sair daqui certinho, cara Ó, a água tá infectada Ixi, tá, mano Pisei na água aqui, já perdi, já Tá bom, tá bom Ih, a menina perdeu também lá na frente, ó Revivendo Com uma luz brilhante no universo Ai, quase que eu pisei de novo Vamos lá, gente Não vamos parar por aqui E vamos pegar os checkpoints E vamos ver o que tem nesse parque aquático cabulosão, cara Uai Esse cara eu conheço Esse alienígena Eu já joguei o jogo dele, cara Vamos lá Dutos de ventilações Que são gigantescas Esse daqui, no caso Tomara que eu consiga sair daqui de dentro, galera Não seja difícil Tomara que não seja difícil Ai Sem saída Como eu tava falando Tomara que não seja difícil sair daqui de dentro Aí, ó Agora eu me perdi Agora Danou tudo Me perdi aqui dentro Não sei pra onde que eu vou Não sei se eu volto Tá, meu Deus do céu Será que a menina achou? Podia ter seguido ela, hein Podia ter Ah, aqui, ó Ah Peraí, onde que eu tô? Ah, eu saí, cara Saí na pura sorte Nem sei pra onde eu tinha ido, cara Vamos lá Vamos lá, Matisse Mostra o seu caminho pró A galerinha tá toda querendo fugir também Que ninguém quer ficar nesse parque aquático Cabulosão, não, mano Ah, sai fora, cara Eu vim pra me divertir Ah, que eu chego lá A piscina tá toda infectada E agora? Uai O quê? Será que a água da piscina Tá vindo aqui embaixo Aqui, cara? Tá tudo enferrujado, mano Deixa eu ir assim Pra mim ver o que eu tô fazendo, hein Opa Cuidado pra não pisar fora Nossa, Deus Aqui é longe, olha Vai, menino Muito bem, garoto Passou De primeirinha Ai, ai Esses aqui eu sempre erro, galera Eu vou nesse aqui primeiro Uh, acertei, mano Ah, o quê? Eu tô no banheiro, cara O que o Sr. Bright tá fazendo ali? Ai, que nojento Deixa eu ir por aqui Ai, cai dentro da privada Parece-me Ah, pelo amor de Deus Vamos lá de novo Nem aqui, nem aqui É o de cá, ó Pelo amor, mano Não tem nem checkpoint aqui, ó Vou ter que passar aqui Com risco de cair ali embaixo Eu bem achando que o Sr. Bright Tava, era É, é Fazendo xixi, cara Vamos lá Tá bom Beleza Passamos Pegamos checkpoint Belezinha Cara, o Sr. Bright Parece um rato Que bicho cabuloso é esse, meu amigo? Sabe que ele tá parecendo mais o Mickey Mouse Depois de uma experiência em Chernobyl Deixa eu dar uma olhada Olha lá, galera Cruz credo, menino Ele é feio demais, tá? Vamos dar o fora Vamos sair daqui Olha aí, gente Ele é feio demais Cruz credo Deixa eu entrar por aqui Ele é tão feio que tá me deixando É... Assim, meio constrangido Sai Sai daí, trem Deixa eu tirar aqui Postura Isso Se você cai na água Você é um cara morto Pisa em cima do espaguete Isso, menino Ô, ô, ô Gente, eu sempre quis ter uma boia De pizza Igual essa daqui, olha Nunca tive, não Mas eu sempre quis ter Olha ali Meu Deus do céu Esse homem é feio demais Ô Tá, menino O negócio fica azul também Não tô enxergando nem nada Tô indo pela sombra Deixa ele ficar colorido de novo Vai, trem Cara, quase que eu pisei na água aqui Eu tô indo pela sombra Ó, beleza Deixe um checkpoint que eu peguei Deixa eu pular Esse negócio afundar aqui Se é que afundar Afunda não, né Isso, menino Não pise na água Ó, essa brincadeira é legal O dia eu queria fazer uma brincadeira Dessa na piscina Na vida real, mano Mas Não pode ser água tóxica Igual a da piscina do Do cabulôzão aqui, não Ó Vamos lá O ratão de Chernobyl Ele tá parecendo uma aberração Criada em Chernobyl Isso, menino Cadê ele? Olha ele lá, ó Ele é um rato mesmo, cara Ai Só me faltava Se eu pisar ali agora Eu perco Ó Se parar você é x Já era Ah, peguei checkpoint Boa, menino Ali foi complicado de passar, hein, mano Ainda bem que Eu tenho o diploma formado em parkour Aí eu consegui passar Ah Beleza Olha ele aí, gente Eu não falei que ele viria Olha ele aí Eu só quero sair daqui Embora pra casa Ah 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 Lá, 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 lá Pelo amor Vamos lá novamente, João Batista Não peca Faça o seu trabalho direitinho Isso Senão você vai ter que Ficar Ai Não Aqui eu não fico mais, não Acabou, ó Acabou a brincadeira Não, eu vou pisar nesses lasers aqui Que tá parecendo mais uma massinha Mas eu vou sair Prometo Que eu vou chegar Ai, ai, ai A canela quase esbarrou ali, ó Como eu tava falando Prometo Prometo Que eu vou falar do outro lado Ah 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 Menino Tirou de letra Parabéns Você tá tirando de letra Pode ser considerado Um mestre em parkour Oh Pilou Pilou não Pulou dentro da piscina, cara E geralmente Daí vocês pulando na piscina É legal Mas se for uma piscina tóxica Igual a piscina do Como é que é o nome dele Brian Brian O ratão Brian Vou chamar ele o ratão de Chernobyl Pulou Mais um Mais um Mais um Isso Esse negócio engana a gente, hein No buca não, Jô No buca não Ai, é Pulei, pulei Sobe, sobe Escalando Olha o barrigão do seu ratão lá, ó Pelo amor de Deus O que eu tô fazendo aqui, gente Ele é comedor de cookie ainda, olha Ai, ai, ai Será que depois que eu pisar nesse cookie Vai ser tudo a mesma coisa, gente? Eu já tô cagando de medo Ó, olha o cookiezão aí, ó Hum, delícia Mas tá na mão do seu ratão Vamos embora, minha gente Porque aqui A chapa é quente E aí? Que que é isso, menino? Pulei na boca do seu ratão Ele é um rato mesmo Aos dentão serrado dele, ó Cus credo E aqui, o que eu faço? Cara, a língua dele tá cheia de tártaro, mano É melhor ele se cuidar, hein? Pisei no tártaro, perdi Vamos lá, não pode perder Agora sim, João Batista Mostre o seu talento Mostre que você é formado em habilidades parkour Ele come de tudo também, ó Ai, ai, ai Pelo amor, cara Eu começo e perco Começo e perco Ah, menino Talvez vai ter que sair Vamos lá, agora Vamos sair daqui, galera Isso, menina Pulou direitinho Não perca tempo Porque senão Tu cai Isso Foi bem? Passei essa fase Agora vamos lá de cá O que que é isso? Parece Ramos O que que é isso? Que cara tem comida? Ele com mato também? Ai, será que ele é coelho, cara? Eu tô falando que ele é rápido Mas será que ele é coelho? Ih, é parte digestiva Nossa, ele é muito rápido Pula o cocô Mais um Cara, é longe demais Ai, meu Deus Cara, de primeira Passei por esse monte de cocô E não acertou nenhum em mim Foi milagre Cara, nunca passei uma parte digestiva tão rápido igual essa Eu acho que ele é coelho mesmo, cara Eu achei que ele era rato Não cai nem pisa na parte elétrica que tá cortada Isso, menino E agora? O que que é? Uai, tá cheio de gato aqui, cara Tá parecendo o pretinho que morava aqui em casa Eita, mano Se esbarraram esse gatinho aqui Eu acho que não vai dar bem não, hein Olha, tá apertado aqui, olha Olha onde tem que passar Esbarrei no gato Vambora, minha gente Vambora, vambora Não fica olhando pra trás, não Isso Salta Adeus, gatinhos Uiu E agora? O que que eu fiz aqui, cara? Onde que eu vou aqui agora? Isso Ah, saí Ai, meu Deus Parque aquático do Opa, opa Posso correr igual um flash, cara Legal, mano Legal, ó Vou me sair daqui A vizinhança toda aqui Eu vou avisar na prefeitura Que é pra interditar aquele parque aquático Não, 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 não Pode ter certeza disso Vou mandar interditar aquele lugar Porque Primeiro que aquela água é porca Nojenta E o sorratão também Come as pessoas que entram lá dentro Pronto, cheguei Acabou Muito bem Acabou jogada Acabou jogada Adeus, sorratão Fui, galera Fui Parque aquático Só se você estiver bem limpinho Se não, não precisa me chamar Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Vamos lá.